A educação física, a gente pode entender assim, é uma prática sistematizada que utiliza como principal meio o exercício. Para quê? Para a integração das cinco dimensões do bem-estar. A educação física é pautada, por isso nós chamamos, hoje nós falamos em ciências da saúde, ou ciências do movimento humano, porque tem movimento da Liga das Foras Católicas, movimento de classe, então, é a ciência do movimento humano. E a educação física precisa entender que o principal meio é o exercício, sistematizado, orientado, diferente de atividade física. Então, a educação física é uma ciência do movimento que utiliza o exercício físico, aí tem o conceito de exercício, para a integração das cinco dimensões do bem-estar. E uma coisa que pouca gente sabe, precisaríamos de uma live só sobre isso, que o exercício, bem orientado por profissionais competentes, é o único meio, é o único, não é puxar a sardina, não, que consegue de forma eficaz integrar as cinco dimensões do bem-estar. E a gente prova isso cientificamente. E o exercício, ele tem uma coisa muito importante, ele precisa ter uma dose adequada, por isso que ele é uma ciência, para que ele tenha respostas adequadas.